Dados da Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, mostram que apenas 51 mil doses contra o HPV foram aplicadas em Manaus entre janeiro e julho deste ano. O HPV é transmitido através das relações sexuais e a vacina deve ser aplicada em meninos e meninas de 9 até 14 anos. Essa faixa etária foi definida pelo Ministério da Saúde para imunizar esse público antes do início da vida sexual. Mas alguns pais interpretam que, ao vacinar os filhos, estarão incentivando a ter relações sexuais. Segundo os infectologistas, esse pensamento é uma das causas para a baixa cobertura vacinal. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente prevenir que esses nossos jovens, a partir dos 9 anos, tenham esse contato com o HPV. Na Unidade Básica de Saúde, a Juricaba, zona centro-oeste de Manaus, a medida usada para alcançar o público-alvo é a busca ativa. Através deste programa online da CENSA, as técnicas de enfermagem monitoram quem ainda não recebeu a dose. A partir daí, montam equipes para fazer a imunização no endereço cadastrado. A gente sabe se ela fez ou não todo o esquema. E daí a gente vai atrás do endereço, cartão SUS, e programa dois a três funcionários. A gente vai na casa desse adolescente ou da criança e faz a busca ativa para ver se está em dias o cartão. Nas mulheres, o HPV causa o câncer de colo uterino. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, aqui no Amazonas, a doença atinge 33 a cada 100 mil mulheres. Taxa 50% maior do que a nacional. Em Manaus, o problema é ainda mais grave e salta de 33 para 52 a cada 100 mil mulheres. Na fase inicial da infecção, antes de evoluir para o câncer, pequenas verrugas aparecem no órgão sexual. Se tratadas a tempo, evitam a forma mais grave da doença. Além da vacina contra o HPV, usar preservativo nas relações sexuais e manter uma rotina de exames preventivos fazem parte das medidas essenciais para conter o avanço da doença no Amazonas.